Arrepia, moçada! Fernando Bispo é 13! Apisadinho do Fernando! Vou falar de um cara sério, tem valor e tem história Ele tá chegando agora pro seu trabalho mostrar Ele sabe o que faz, é ele que a gente quer Apisadinho agora é Fernando, força e fé Apisadinho é 13, 13, pisadinho é 13, 13 Pisadinho é 13, 13 e é Fernando, é Apisadinho é 13, 13, pisadinho é 13 Pisadinho é 13 e é Fernando, força e fé Tá, tá, chovendo, volto, vem da lei, vem de acolá E vem de todo lugar, que a nossa hora chegou Na cidade de Anguera, todo mundo te espera Com Fernando Bispo eu vou É uma história e o destino de um vencedor Apisadinho é 13, 13, pisadinho é 13, 13 Pisadinho é 13, 13 e é Fernando, é Apisadinho é 13, 13, pisadinho é 13, 13 Pisadinho é 13 e é Fernando, força e fé Apisadinho é 13, 13 e é 13, 13 e é Fernando, é Apisadinho é 13, 13 e é Fernando, é Apisadinho é 13 e é Fernando, força e fé Apisadinho é 13 e é Fernando, força e fé